Minha mãe é uma pessoa muito especial, ela tem uma noção de mundo que eu entendo, pelo menos que eu vejo dessas pessoas que é bem diferente. Ela é muito dedicada em só isso, se ela não fizer uma coisa perfeita, ela não fica satisfeita. Minha mãe é uma pessoa extrovertida, que realmente marca a presença nos ambientes que ela frequenta. Eu aprendi com ela a ser forte, principalmente, porque com nove anos eu perdi o meu pai e ela que me criou desde então. Minha mãe é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que você desejaria estar com ela durante todos os momentos. Minha mãe é tudo para mim, não consigo me ver sem a minha mãe. Minha mãe me inspirou muito a querer vir trabalhar aqui, pelo exemplo de profissional que ela é. A primeira vez que eu vim aqui justamente foi por conta do trabalho dela. Ela trabalhou lá em cima na engenharia e acho que o primeiro dia, um dos primeiros dias que a gente estava aqui em Juiz de Fora, eu fiquei lá com ela. E a gente sempre veio aqui no campus, brincar, tudo mais, passear. Eu trabalho no ICH, eu sou da Exatas, mas sempre que eu preciso de alguma coisa, ainda mais quando era calor, eu precisava de alguma ajuda, eu perguntava à minha mãe. Eu e meu irmão sempre estudamos em Colégio Público, então assim, para a gente é uma conquista estar aqui, é uma conquista a minha mãe trabalhar aqui e a gente estudar aqui. E ela trabalhar numa instituição com a credibilidade que a UFJF obtém, reconhecida nacionalmente, para mim realmente é um motivo de muita satisfação, de muita alegria. Música Música Música